Olá, pessoal! Hoje eu estou com o Dr. Rodrigo Genaro, que é pediatra e também estudioso do neurodesenvolvimento. E aqui a gente está no Congresso e a Capaf, o Congresso Internacional de Psiquiatria Infantil e Desenvolvimento Infantil. E eu assisti uma palestra dele, que foi brilhante, eu adorei, e pedi por causa de um vídeo para a gente informar as pessoas sobre esses sinais. Então, alguns sinais que não são critérios diagnósticos para a TDAH, para a Dimexia, mas que são alerta. São sinais de alerta para ir procurar a investigação ou que já investigou e não teve diagnóstico, se esses sinais estão presentes. Fica atento, continua atento, não desiste. Conta um pouco desses sinais. Como é que funciona? Então, os sinais neurológicos menores, que em inglês são Neurological Soft Science, NSS, que você vai procurar na literatura, eles são, como você bem disse, são alterações sutis, não são específicas, e são até normais dentro do desenvolvimento da criança. Então, se você for pegar a primeira infância, até os 7 anos, a grande maioria deles vai estar lá. Então, isso para a gente não faz nenhum significado. A grande questão é, a partir dessa segunda infância, e principalmente pré-adolescência e adolescência, se você tem alteração de reflexo, se você tem alteração de coordenação motora fina, se você tem alteração de marcha, de caminhada, se você tem dificuldade para, por exemplo, pegar no lápis. Ou, o exemplo melhor é pensando assim, as crianças com TDAH, eles chamam de homofóbicos. A criança está escrevendo ou fazendo uma atividade manual e está sofrendo com a cara. Está fazendo um movimento que não está ajudando a tarefa, certo? E não tem um controle de inibição. Então, isso para a gente, é o que você bem disse. Ele chama atenção. Não tem lugar nenhum do mundo que feche a critério de animar para nada. Mas se você tem uma criança, que você está lá tentando investigar, está tentando fazer as avaliações, não acha nada gravado, né? Clássico. Porque hoje a gente tem, é, hoje a gente tem muito isso. Sintomas e sinais sutis de todo o neurodesenvolvimento. Então, a gente tem crianças que ficam no que a gente chama ali de um lindo diagnóstico, que não fecha a critério para nada, mas que não significa que não tenha nada, porque tem prejuízos. Porque vai ter dificuldades escolares, vai ter dificuldades de socialização, pode ter dificuldades em várias áreas da vida, questões cognitivas, de aprendizagem, mas que não fecham nenhum diagnóstico, mas que tem traços de algumas coisas. E esses sinais fazem parte desses pequenos traços. Isso. Como eu disse lá na palestra, assim, quando você vai fazer o diagnóstico de qualquer transtorno, nesse momento, tem um monte de gente, um monte de profissional, a família, né? O meio social, a escola, que vai te ajudar a fazer esse diagnóstico. Então, a amnésica, a lesão do físico, temos testes que a gente faz. Os sinais neurológicos menores, eles estão ali, né? Então, são vitalmente significativos para se achar nada, mas eles têm que ser um norteador no sentido assim. Está um pouco complicado de achar alguma coisa. Se tem os sinais neurológicos menores, não é uma criança que você pode dar aula com tranquilidade. Bom, então, pelo menos eu vou fazer uma intervenção aqui de 3, 4, 5 meses, e vou reavaliar que, às vezes, é isso. Você precisa de um certo tempo para também os sinais de sintomas ficarem mais claros para você. Certo. Então, assim, pensando nisso, o sinal neurológico menores tem um problema. Precisa ter um pouco de tato para fazer. Porque é uma avaliação, eles são sutis. Então, eu trabalho no desafio da Unicamp, um laboratório de TDAH e Intlexia lá de Campinas. Então, para a gente, é menos difícil, porque é multidisciplinar, cada um cuidando da sua parte, e eu fico focado nisso. Eu vou lá e avalio, porque eu já tenho uma super mega experiência, mas tem uma certa experiência para fazer essa avaliação. O que eu recomendaria para quem está interessado no tema, procurar a literatura aqui de direito. Então, a gente tem várias escalas para você procurar. Talvez a mais famosa seja o PANES, P-A-N-E-S-S, que talvez seja a mais usada na literatura para as crianças. Tentar ficar um pouco mais familiarizado com isso e assim. Demora 20, 30 minutos para você fazer a bateria toda. Atendendo a criança a cada 10, 15 minutos, você não vai fazer. Sim. Mas você falou de um aplicativo interessante também, que apesar de estar em inglês, pode ajudar algumas pessoas. Esse é o aplicativo do CDC. Desenvolvimento normal. Então, eu não sei se essa criança tem um atraso de desenvolvimento. Eu pego o aplicativo do CDC, que é o Act Early, e tem também a cartilha da SBT, da Sociedade de Brasileira de Pediatria, que foi traduzida baseada nesse aplicativo. Perfeito. Que está disponível de graça na internet. A gente põe o link. Você pode, a partir daí, ver se a criança está dentro do que a gente considera como desenvolvimento típico. Pronto. Já ajuda muito a vida. Para pensar no sinal neurológico menor, talvez, pensando sim, 20, 30 minutos de bateria. Não vai fazer. Prestar atenção mais na criança nos momentos durante o atendimento. Buscar o sinal neurológico menor, durante a tarefa, durante o teste. Perguntar para a família. Percebe alguma coisa que está na marcha? Quando corre desequilíbrio? Demorou para andar de bicicleta? Para comer? Ele tem dificuldade para comer? Ele não consegue coordenar a garrafa? São coisas simples, que às vezes é isso. Você não precisa ir lá e atuar para buscar. Alguém te fala. Alguém te fala. E isso já te dá uma ideia um pouco melhor. Porque assim, tem uma alteração aqui. É melhor prestar mais atenção, fazer um teste mais... Repetir um teste daqui a uns 3, 4, 5 meses. Para ver se a coisa não fica mais sensível. Legal. Perfeito, perfeito. Acho que ajudou muito. Acho que já dá ali, já acende ali um alerta para quem está preocupado com o seu filho. E aí eu vou deixar o contato também, o doutor Rodrigo, para vocês. Poderiam pedir ajuda para quem quiser. Certo? Alguma coisa que a gente esqueceu? Obrigada, Rodrigo. Obrigada mesmo. Valeu. Beijo especial. Até mais. Tchau. 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 Tchau.